33 é o DDD, 99, 111, 14, 43, enche o telão! Eu tô hoje arretado, hein, Lamonier? Tô, hoje eu tô demais. Ah, eu lá, aqui, ó. Aqui, ó. Respeita as crianças! Que sofá é esse, minha gente? É que nem uma cama. É desse que eu quero lá em casa. Meu sonho é um sofazão desse. Aí, Lamonier, você só pega o prato comigo daqui, ó. Como deitado, é? Oi, Nico, manda um abraço pros meus lindos filhos, Bernardo e Sté. Ó, ó, Bernardo Lamonier é o nome do meu outro neto, que já está sendo gerado, está na fábrica e vai sair a partir de julho. É, é o Bernardo. Ó, o Bernardo e a Sté. Não perdemos... Ó, o Gustavo Paim, você não é meu filho, não, hein. Não perdemos um dia do seu programa, você é mil! Verônica Souza, um beijo pra você, Verônica. Um beijo pras crianças. Viva as crianças, gente. As crianças amam balanço geral. Vamos ser mais lejos. Rapaz! Se não vejamos, essa foto é de uma cobertura que a gente fez na época da enchente, Lamonier. Lá no bairro Santa Rita foi essa foto. Num sábado de manhã, Camila estava lá como minha produtora. Foi a Camila que fez essa foto. Não foi a Camila, Oriol. Foi a Camila que fez essa foto. Ou foi a Adriana, a mamãe dela? Acho que foi a Camila mesmo que fez essa foto. E a Adriana, mamãe da Deise, né, do Santa Rita. A Deise é um amor, né? É um amor. Ela está mandando um abraço pra mim lá. Filha, a Deise, ela é surda. E ela acompanha o balanço geral lá. A mãe dela vai traduzindo. Eu estou estudando, viu? Eu sabia falar um bocado de coisa. Agora a minha professora vai tirar minhas notas lá, que eu esqueci que era pra falar. Hã? É, eu posso perguntar, uai. Olá? Tudo bem? Eu vou fazer, não. Lamonier, Lamonier gosta. É a Deise. Deise, um beijo pra você. Te amo, mora no meu coração, ela. Obrigado por essa foto. Eu estava fazendo reportagem. É. Boa tarde, Nico. Me chama Natália e mora em Tauflotone, bairro Joaquim Pedrosa. Manda um beijo pra minha avó Rosária e minha irmã Carol. Seu programa é nota mil, Nath Freitas. É, Nath, eu estou sofrendo aqui, minha filha. Estou aprendendo libras pra poder comunicar com o povo todo. Mas na hora que sumiu tudo. O Lamonier fica torcendo contra. Boa tarde, Nico. Aqui é o Alex. Manda um alô pra Capelinha. Capelinha, tamo junto. Ó, Soares dele tem Y. É sofisticado a Capelinha. É que você deixa. Olha ela aí, ó. Oi, Nico. Canta parabéns para a minha mãe. Quequê Fagundes, do Santa Rita GV. Ela fez aniversário ontem, dia 12, dia dos namorados. Ó. Aí sim, hein. Mamãe, eu te amo demais. Você é tudo que nós temos nessa vida. Obrigado por ser quem você é. O nosso espelho e exemplo. Com carinho, Mimi e Isabelle. Tá no avatar da Tamires assinado lá. Que homenagem, rapaz. Ganha dois presentes no mesmo dia. Uau. Aí sim, hein. Eu tô com fome, hein. Boa tarde, Nico. Aqui é Edineiro, Teoflotone. Estou ligado no BG. Nico, vamos almoçar? Vamos! Depois de uma noite de cumilança, né? Do dia dos namorados. Esse almocinho aqui caiu bem, hein. Caiu bem. Tem um inhame aqui, ó. Falar do inhame na reportagem, um inhame aqui, ó. Um beijão pra você e toda a sua equipe. O melhor jornal da hora do almoço. Edineiro é que falou, hein. Falou, tá falado. Tem mais não, diretor? Daqui a pouco? Daqui a pouco tem mais. Esse é bravo.